Hoje venho aqui ensinar como fazer massa para coxinha. Você vai precisar de dois copos de água, um copo de leite, uma colher de margarina, um cubo de caldo de galinha, sal a gosto e três xícaras de farinha de trigo. Põe na panela, leva tudo ao fogo até ferver. Quando você ver que ele está fervendo, você vai pegar e vai acrescentar três xícaras de farinha de trigo. E vai mexer até ele desgrudar do fundo. Mexa bem, ele fica assim um pouco cheio de bolinhas, mas depois quando você for sovar a massa, ele fica lisinho. Mexe até soltar do fundo. Depois que soltar do fundo, você unta uma bancada com um pouquinho de manteiga. Unta bem e coloque a massa lá para ela poder esfriar, tá bom? Depois dela fria, você sova e ela vai ficar assim, ó. Essa massa bem lisinha, bem gostosa de trabalhar, não gruda na mão, muito boa. E aí você pode começar a fazer as suas coxinhas ou os bolinhos de carne. Pode acrescentar queijo. Fica uma delícia! Espero que vocês tenham gostado aqui da minha receitinha. Deixa o teu like, inscreva-se no canal e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!